Gurupi agora tem! Tem o maior programa habitacional da história, tem casas de qualidade com aquecimento solar e unidades adaptadas para portadores de necessidades especiais. Gurupi agora tem! Tem o novo residencial Campo Belo 2, onde a Prefeitura já está terminando a creche. Gurupi agora tem! Tem um sonho realizado para as famílias do Residencial Madrid e vai ter muito mais pra você. Prefeitura de Gurupi, capital da amizade e da prosperidade. Obrigado!